Olá, eu sou o professor Renerson Gomes, sou cirurgião dentista de formação, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, mestre em odontologia com área de concentração, imaginologia e diagnóstico bucal, sou especialista em patologia, sou especialista em harmonização orofacial, sou atuante no mercado de trabalho como cirurgião bucomaxilofacial no Hospital de Urgências de Goiânia UGILGOL e Hospital Geral de Goiânia HGG. No serviço privado, atuo como cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Albert Einstein de Goiânia. A minha história como docente da Uni Goiás começou em 2016. Entrei na instituição como professor da disciplina de anatomia odontológica, atualmente sou coordenador do curso de odontologia desde 2016 e também sou diretor da Escola Superior de Saúde, além de coordenar os cursos de pós-graduação em nossa instituição, curso de aperfeiçoamento em cirurgia e implanta odontia. Trabalhamos no método de educação da problematização em sala de aula, trazendo para a realidade aqui na clínica. Os nossos alunos têm a prática clínica a partir do seu terceiro período, fazendo com que o profissional esteja mais preparado para o mercado de trabalho. O diferencial do nosso curso de odontologia da Uni Goiás é que os nossos professores são mestres e doutores atuantes do mercado de trabalho, preparando você, aluno, trazendo o que há de melhor de tecnologia para a nossa instituição. Temos o laboratório 3D, onde é capaz de transferir para a sala de aula uma cirurgia ao vivo. Isso é tecnologia a favor do ensino. Você, aluno graduado no curso de odontologia pela Uni Goiás, terá mais de 32 áreas de atuação profissional. Iremos trabalhar com você, uma clínica baseada em evidências científicas, e desde o início do seu curso, trazendo você segurança, conhecimento a serviço da ciência. Então não perca tempo. Faça agora a sua inscrição no nosso vestibular. Venha fazer parte desse time de campeões. Somos a melhor escola de saúde goiana. E também somos nota máxima no MEC em todos os quesitos de avaliação. Venha fazer parte do nosso time. MEC em todos os quesitos de avaliação. 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 MEC em todos os quesitos de avaliação.